Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú The One ilustrando aqui o personalité, mas não é sobre ele que nós iremos falar nós iremos falar do Itaú The One Private que prorrogou a pontuação para 4 pontos por dólar gasto e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece eu sou o Leandro Vieira do canal Cartuz de Crédito Alta Renda há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube nós estamos também no altarrendablog.com.br no Instagram e no TikTok com vocês pessoal, para quem não conhece o nosso clube nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno falar comigo diretamente por e-mail o grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo já no grupo Black Card Luxo nós temos o grupo do WhatsApp o grupo Diamante o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo caso você queira entrar no grupo é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581 falar com o Edinho, que é meu irmão que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal meus amigos, minhas amigas pois é, notícia boa para vocês que são clientes private do Itaú, The One o Itaú, The One Mastercard Black feito de metal o melhor cartão do Banco Itaú pontua 4 pontos por dólar gasto prorrogado até 31 de março ou seja, o Itaú ele tinha colocado essa campanha até dezembro de 2023 e eles estenderam até 31 de março de 2024 podendo estender mais ainda depende dos clientes aí da sua pegada com o Itaú vamos conhecer o cartão um pouquinho e essa jogada de 4 pontos por dólar gasto veja o Itaú Private prorrogou novamente a pontuação que era antes até 31 de dezembro passando para até 31 de março de 2024 nesta oportunidade o cartão se classifica no ranking entre os 10 melhores cartões do Brasil sendo sua posição a nona entre os 10 maiores do país ou seja, é uma boa posição dos 10 melhores cartões do Brasil o Itaú The One Private está em nono lugar e o Itaú Personality The One está em décimo lugar ou seja, nos 10 maiores cartões do Brasil o Itaú The One aparece duas vezes a anuidade do cartão para o Private é 12 parcelas de R$ 383,34 ou seja, R$ 4.000 os pontos do cartão nunca expiram 4 pontos por dólar gasto até 31 de março de 2024 o cartão tem acessos ilimitados as salas da Mastercard Black 1 sala Mastercard Black 2 e sala Mastercard Black 3 The Club by Mastercard Black ele é o único cartão que te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1, 2 e 3 os demais cartões acesso 1 e a sala 2, né? bem, o cartão ainda te dá acesso ilimitado às salas VIP através do Lounge Key o Lounge Key titular os adicionais e 20 convidados por ano eu disse 20 convidados por ano essa é uma pegada legal que o cartão traz para o público do Private pontuação de 4 pontos 20 convidados por ano diferencial o cartão para esse público do Private, tá certo? bem, como que isenta a anuidade do cartão do Private? o cliente para ser Private ele necessita de 5 milhões então, ele tendo 5 milhões ou mais ele já teria isenção do Private ou seja, teoricamente você pegando o cartão por essa campanha de 5 milhões investido você não teria anuidade no Private então, 5 milhões isenta a anuidade do Private, tá? a outra situação seria gastos 60 mil por mês então, gastando 60 mil por mês também isentaria a anuidade do Private por exemplo vamos supor que você tenha lá 6 milhões e você precisou de gastar 1 milhão e meio ficou 4 milhões e meio, né? então, caiu para menos de 5 milhões então, nessa pegada continuaria isento se você gastar 60 mil por mês caso contrário teria anuidade do cartão de 333,34 colocou 5 milhões isenta a anuidade o Private não tem minhas vantagens então, no Personalité além de isentar com gastos 60 mil por mês investimentos 55 milhões ou mais o Minhas Vantagens nível 5 do Personalité isenta a anuidade também seriam 3 possibilidades investimentos Minhas Vantagens ou Gastos Mensais a diferença também de Sala VIP para o Personalité e o Private é que o Personalité te dá acesso ilimitado para o titular os adicionais e 12 convidados né? então, titular adicionais e 12 convidados por ano nas salas do Lounge Key o Private é 20 convidados por ano junto às salas do Lounge Key 20 acessos por ano junto às salas do Lounge Key para o Private e 12 acessos por ano junto às salas do Lounge Key para o Personalité The One tá certo? um dos benefícios que o Itaú fala muito é o The Assist o assistente pessoal com atendimento dedicado para o cartão The One assistência 24 horas para você que é cliente The One tanto no Private quanto no Personalité eles atendem você 24 horas por dia bem legal esse serviço que eles tem para com o cartão tá certo? inclusive o The Assist atende você pelo WhatsApp que é uma outra pegada legal que tem para o cartão do Itaú o cartão ele é feito de metal que traz um outro luxo exclusivo para os cartões do Itaú a nova pegada não é mais ter esse modelo do cartão Personalité douradinho né? ele tá na versão agora essa nova o novo logo do Itaú mas essa versão que eu acho mais bonita né? então por isso que a gente se manteve com esse cartão mas a nova pegada é o modelo do novo cartão tá? outra coisa legal que eu achei que seria interessante é se fosse na horizontal o cartão Personalité The One na horizontal e o Private na horizontal também tá? eu acho que se fizer um estudo com alta renda os clientes vão preferir que volte a versão horizontal pelo menos no canal eu não conheço ninguém que fale que gosta dessa versão vertical eles tem o benefício também do Clube Med né? que os resorts você usa o The Assist reserva hotéis como o Clube Med por exemplo e ganha upgrades né? então é bem interessante isso que o cartão The One tem para com seus clientes outro benefício que entrou é o benefício em voos fretados pela Flyper você pode alugar um jatinho um avião aí com o cartão do Itaú ou até mesmo fazer aí voos com a Flyper e você teria também desconto aí com o cartão então eles acabam te dando juntamente com o cartão desconto de fretamento com o seu The One junto com o parceiro Flyper tá? o cartão como de todos do Itaú trabalha com as principais carteiras digitais como Apple Pay Samsung Pay Google Pay e Paypal tá? e os benefícios que você pode transferir os pontos para Latam para Azul para Smize com o seu cartão The One bem, o que é legal do cartão é que você pode contratar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis e os cartões adicionais também são de metal e além disso os adicionais também são ilimitados ao lounge key nas salas da Mastercard Black tanto a sala VIP 1 sala VIP 2 e a 3 que é a The Club by Mastercard Black apesar do contrato novo com as salas VIP no site da Mastercard Black não aparece o The One como cartão exclusivo da sala The Club Mastercard Black ele ainda você chega lá na sala VIP mostra o cartão e eles deixam você entrar a sala The Club by Mastercard Black agora é só por convite ou seja qualquer cliente qualquer banco que o banco achar interessante ele manda um convite por 6 meses deixando você à vontade nesse período de 6 meses poder usar a sala The Club by Mastercard Black então pode ser que um cliente do Itaú Uniclass Black receba o convite pode ser que um cliente do Itaú do varejo Black receba o convite pode ser que o cliente do Itaú Latam Black receba o convite pode ser que um cliente do Nubank Black receba o convite do Banco Brasil receba o convite da Caixa Econômica então a sala Mastercard Black agora é por convite e aí o banco juntamente com a Mastercard Black escolhe os clientes a dedo que vão receber esse convite para usar a sala The Club by Mastercard Black então está aí para vocês a pegada com 4 pontos a cada dólar gasto dando aí para o The One do Private a nona posição no nosso ranking dos melhores cartões do país e o Personal IT aparece em décimo lugar no entanto esses dois cartões são considerados o melhor do Itaú ou seja o Itaú tem um apreço muito grande para o The One primeiro pela sua unidade que é caríssima 4 mil reais e para essa versão de metal luxo que o Itaú trouxe para os seus clientes só para você ter uma ideia nós temos aí um pódio também de cartões com anuidade caríssima no Brasil em primeiro lugar fica por conta do Centurion do Bradesco 25 mil reais em segundo lugar fica para o Centurion do Santander 10 mil reais depois em terceiro lugar fica pelo Itaú The One e Private 4 mil reais ou seja os três o pódio dos três cartões mais caros do país estão nas mãos do Bradesco do Santander e do Itaú 25 mil Bradesco 10 mil Santander 4 mil reais Itaú ou seja o pódio dos cartões mais caros estão nas mãos dos três maiores bancos do Brasil Santander Bradesco e Itaú pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Rosemary Martins um grande abraço Alexandre Reis um grande abraço Gustavo Alves um grande abraço Lucas Arruda um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau